MQE família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, pânico na morgue do Maria Pia, cadáveres estão a ser trocados das gavetas sem conhecimento das famílias, humilhante apedrejado até a morte em Viana, tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não ajuda você maniga, e a família como eu disse no início do vídeo, só deve ter visto, não tem que ver eu ver de novo, é isto mesmo, pânico na morgue do Maria Pia, cadáveres estão a ser trocados, das gavetas sem conhecimento das famílias, tá entender? Mas antes de entrarmos no assunto, eu quero que vocês, internauta, adquiram o e-book, com título Angola Precisa de Você, oi, Angola Precisa de Você, então adquira o e-book, tá entender? E aí, é mais ou menos isso, o autor do e-book é Paulo Biala, e o e-book está, o e-book, né, com título Angola Precisa de Você, está disponibilizado no valor de 3 mil kwanza, tá entender? E aí, é isso mesmo, e os contatos para você adquirir esse e-book estão na descrição do vídeo, né, quer seja Instagram, WhatsApp, Facebook e e-mail, tá entender, família? Adquira o e-book, Angola Precisa de Você, de Paulo Biala, por quê? Porque Angola Precisa de Você, tá entender? O país precisa de você, tá entender? É só 3 mil kwanza, ok, família? Então, sem mais blá blá blá, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. E a família, como disse, né, segundo na mira do crime, pânico na morgue do Maria Pia, cadáveres estão a ser trocados das gavetas sem conhecimento das famílias, né, e a morgue do hospital, Jorgena Machel, né, vulgo Maria Pia, registrou na manhã desta quarta-feira, 18, uma grande agitação em troca de mimos entre familiares e funcionários que recusam entregar os cadáveres às famílias por alegadas faltas de testes de Covid. De acordo com uma fonte local, né, os funcionários da morgue apontam, né, a comissão multissetorial que coloca a imposição e exigir que se faça testes a todos os corpos antes de serem entregues às famílias. Cardoso Manuel, um dos vários familiares satisfeitos, ou melhor, insatisfeito, recorreu àquela morgue para retirar o corpo de sua mãe, que faleceu no dia 10 de novembro, né, às 6 horas e 17 minutos, para a localização, a realização do funeral, né. Exclusivo ao Namira do Crime, o cidadão disse estar a enfrentar muita burocracia no tratamento da documentação. A minha mãe estava internada aqui no Maria Pia. Ela padecia de insuficiência renal, né, estava a fazer imodiálise. Fomos nós, a família que depositou o corpo na morgue da Câmara 3, Gaveta 35. Não nos pediram teste nenhum. Por que agora estão a exigir? Questionou. Quando chegamos, fomos diretamente à morgue, porque já sabíamos da gaveta em que esteve a mãe. Mas para o espanto nosso, não encontramos o corpo da nossa mãe. Simplesmente sumiu. Explica para mais tarde atirar-se contra a equipa médica em serviço. Cadáver em parte incerta. Cardoso dos Santos. Conta que depois de muita confusão com a equipa médica e os funcionários da morgue, finalmente foi encontrado o corpo da sua mãe, de Olinda Inês, a junquineira dos Santos, né, numa outra gaveta. Desde o dia 10 que a mãe morreu até o momento, os médicos dizem que não há testes e recusam entregar o corpo sem que saibam o resultado da Covid-19. Isto está a atropelar todos os planos da família que precisam realizar o funeral. Lamenta. Estamos com óbito em casa há oito dias. Isto está a emagrecer os bolsos da família. Preciso que sejam mais sérios e responsáveis. Apelou, né, o Cardoso dos Santos, né, e a fonte na mira do crime. Ainda uma mira do crime, ele disse também aqui que miliante apedrezado até a morte em Viana, tá entendendo? Um suposto marginal foi apedrezado até a morte por populares no bairro Belo Horizonte, município de Viana, na noite de quarta-feira, dia 18, quando tentava assaltar um pedestre que ofereceu resistência. O miliante e o seu comparsa, que se faziam transportar por uma motorizada de marca Link Can, de cor branca, ao aperceberem-se que os cidadãos falavam ao telefone, abordaram não exigindo que fosse entregue o aparelho. Na desobediência, a vítima do condutor empunhou uma arma de tipo AKM, né, do cano cortado, fez três disparos no ar, que não intimidou a vítima. Na luta, o motorista arrancou a motorizada e precipitou a queda do amigo, que caiu com a arma de fogo, né, sendo capturado por populares que, sem meias medidas, começaram a torturar o bandido com blocos e pedras de ferro. É pra família, é isso. Tá a entender? Esse é o caminho. Mas é isso. Né? Ah, é triste também, né? O vídeo de hoje foi esse, família. Seus curtinhos, não ouviu de fazer. Se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comenta, porque isso também é notícia. Se você não sabia saber partir de nós, então é notícia. Os nossos contatos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Quero saber uma opinião que é muito importante. É, como ele. A nossa campanha é para aprender a família dos santos, a família Neto, a família J-Loco. Continua. Neto, muda, tudo bem. Até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você. A TV que não bajula você. MSTV, a TV que chega até você. A TV que não bajula você.